Platéia, vamos falar agora de um assunto gostoso e rentável também. A Páscoa será só daqui a dois meses, mas para quem quer faturar com a data, a fabricação de chocolates já está aceleradíssima. Os ovos e bombons artesanais podem gerar um lucro médio, sabe de quanto? De até 5 mil reais. Uau, e aí, gostaram? Bom, né? Pois é, gente. Se você gostou da ideia também aí de casa, saiba que ainda dá tempo de garantir essa renda extra. Veja um passo a passo para produzir e vender os doces na reportagem da Elaine Cortez. Se o motivo é conquista, ou aliviar a tensão, é, a temporada mais doce do ano está chegando. A Páscoa é só em abril, mas tem muitas cozinhas cozinhas, que como essa aqui já estão perfumadas de chocolate. Esse ouro negro ou branco será a moeda de troca para muita gente nos próximos dias. Aposta de quem procura renda extra, saída para o sufoco do desemprego e plano dos mais corajosos, como a Fabi, que trocou o direito pela arte de fazer a vida das pessoas mais deliciosa com chocolate. O grande segredo é fazer o que você ama e enfrentar diariamente as dificuldades que vão aparecendo no meio do caminho. Uma síndrome do pânico fez a advogada trocar o terninho pela doma de confeiteira. Tudo começou na receita de pão de mel, o queridinho das lembrancinhas de Páscoa. Pão de mel é tendência sempre. A tendência, e eu já percebi isso no último ano e com certeza vai continuar, é de que as pessoas realmente estão em busca de lembrancinhas. Então, para as empreendedoras, as confeiteiras de plantão, se eu pudesse deixar uma dica, é que realmente invista também em produtos de menor valor, porque aí você consegue ganhar na quantidade. Fabi já está em plena produção. Para quem pensa em alcançar um público que entrega os presentes antes, como escolas e empresas, essa é a hora da demonstração. O que a pessoa tem que tomar cuidado é que o produto artesanal, por não levar nenhum tipo de conservante, ele tem uma duração, uma validade menor. O chocolate maciço, quando estamos falando só do chocolate, se você vai fazer ovinhos maciços, você já pode antecipar a sua produção, porque ele tem uma validade maior. Fabi e a mãe preparam algumas opções só para a gente babar de ver. Os de colher continuam na preferência desde o ano passado. Tem novidade no mercado. O que tem tido um aumento de procura são os ovos sem glúten e sem lactose, principalmente, que é difícil, né? Porque o próprio chocolate, ele leva, mas hoje em dia tem bons produtos no mercado que podem ser utilizados para que essas pessoas não se sintam excluídas na Páscoa. E aí hoje em dia tem também os ovos fit. Tem ovo fit? Gente, do que? Feito do que? Dá para fazer, por exemplo, com o chocolate 70%, cacau, né? Quando a gente fala de porcentagem, é o quanto de cacau que ele tem concentrado. E rechear com uma pasta de amendoim. A Fabi se especializou tanto que nesta época fatura também com cursos e oficinas. Nem as crianças escapam. Até em aniversários contratam a confeiteira para ensinar como é que faz. E além dos cursos, também tem a opção de oficinas, tanto para adultos, mas oficinas infantis. A primeira clientela quase sempre é formada pela família, pelos amigos. Então, se você está pensando no assunto, a hora é agora. Comece pelo planejamento. Papel e caneta para responder perguntinhas básicas e essenciais. Qual que é o diferencial, qual que vai ser o benefício, o que ela quer colocar de diferente, o público que ela quer atingir e como que vão ser essas vendas, os canais de venda. A partir desse primeiro planejamento inicial, entrar com a parte de estrutura de custos. Feito isso, imagine o que você quer produzir e primeiro procure um curso ou alguém que saiba. É o que está fazendo essa turminha aí, olha só. Eu estou no meu terceiro curso. Eu faço por prazer mesmo. É um jeito de economizar, mas também é uma forma de você agradar as pessoas com uma coisa que você mesma fez. Aprendeu o suficiente para começar? Tem mais perguntas. Quais os ovos? Que tamanhos? Como que vai ser a embalagem? Quais vão ser os sabores? Como que isso vai ser entregue? Porque daí se consegue entender qual que vai ser o custo disso. Para compor o preço, você precisa primeiro listar tudo o que se gasta para fazer cada tipo de produto. A quantidade, de todos os ingredientes, até a embalagem. É o CMV, custo da mercadoria vendida. Esse custo de mercadoria vendida, ele precisa representar no máximo aí 30, 35, até no máximo 40% do valor de preço de venda. Mas ainda tem os outros custos, fixos e variáveis. Por exemplo, energia, gás, combustível para buscar todos os itens, entrega e por aí vai. Um ovo de 250 gramas, feito pela Fabi, por exemplo, custa 30 reais. Ela está bem localizada na Zona Oeste de São Paulo. E eu sempre escolho lojas que são mais próximas de casa, para ganhar tempo. E não pode esquecer, quando você está precificando o seu produto, de incluir o valor do combustível e o seu tempo também. Se você fizer tudo direitinho, pode lucrar em média 5 mil reais. A projeção é da Fabi. Uma pesquisa entre os concorrentes do mesmo bairro ajuda. Vale a pena conferir para decidir o preço da sua mão de obra, do tempo de trabalho. A gente sempre considera um lucro adequado para o ramo de alimentação 15%. Ou seja, ela tem aí uma margem de 55% do valor de preço de venda, para considerar esses custos todos. O ideal é que o estoque seja suficiente para uma venda inicial. E aí, conforme as encomendas forem chegando, você aumenta a compra. Porque o chocolate, se ele é bem feito, ele é bem armazenado, em condições de temperatura adequadas, ele tem um prazo de validade aí de pelo menos três meses, né? Então, ela tem uma garantia de que mesmo se ela começar a fabricar hoje, por exemplo, ela consegue chegar na Páscoa e ainda ter um tempo de consumo depois. Se a intenção for fazer também no ano que vem, aí as promoções são bem-vindas, porque o preço costuma subir mais perto da data. A gente tem 10 lojas, né? Nós temos uma média de 35 a 40 mil tickets por dia, pessoas que visitam essas lojas. E chega no período de Páscoa, 100 a 120 mil pessoas passam nos nossos caixas. Essa é uma das lojas que ficam abertas 24 horas em São Paulo nos últimos 30 dias antes da Páscoa. A meta de vendas para esse ano é superar 2019. Audaciosa. Nós tivemos um recorde de venda de 3 milhões e 640 mil quilos de chocolate, 3.640 toneladas. É o suficiente para asfaltar do Brasil aos Estados Unidos o que vendemos em 45 dias de chocolate. A Rosa está de olho nas novidades. Eu estou começando, tanto que eu vim hoje aqui, para ver o que tem de novidade, o que tem de lançamento, né? O que a gente pode fazer de diferente. No caso dela, a ideia não é lucrar, mas economizar. Eu faço assim para presentear, para o pessoal da família só. Clientes como Rosa Maria confirmam a percepção da consultora de negócios do Sebrae. As pessoas quando vão comprar o ovo industrializado, elas falam, fazem muito comparativo. Ah, se eu for comprar um ovo de 200 gramas, eu compro uma barra de chocolate e sai o mesmo valor. Às vezes compram várias barras de chocolate, faz um embrulho bonito e entrega. Então, eu acho que a hora realmente é do artesanal. Explorar algumas questões diferentes, então, combinações diferentes. Aquela coisa do chocolate com pimenta, chocolate com flor de sal. Você trazer um diferencial para o produto também é uma oportunidade interessante, porque agrega valor e traz a curiosidade também um pouquinho, né? Para o cliente. E também explorar, por exemplo, o chocolate rubi, que é uma tendência de mercado, que é aquele chocolate rosinha que a gente tem agora, que é uma novidade. Então, explorar um pouquinho essas novidades, elas normalmente fazem com que a percepção de valor aumente. Então, o cliente olha e fala, nossa, que bacana, que diferente. Mas as dicas infalíveis mesmo são ter força nos braços, resistência nas pernas, estar livre para as madrugadas de encomendas e, principalmente, sentir que o que você faz tem um gostinho de felicidade. Porque isso dá um gostinho todo especial no seu dia a dia, na sua rotina, com as pessoas que você se relaciona. Então, o segredo é o amor.